Música Na programação do mês internacional de luta pelos direitos das mulheres realizada pela bancada feminina, a Assembleia Legislativa sediou nesta sexta-feira no plenarinho do parlamento a palestra Mulheres, a diferença que nos unem, ministrada pela doutora em direito penal Alice Bianchini, que falou como as distorções de comunicação prejudicam a evolução dos direitos das mulheres quando o feminismo é tratado como algo contra os homens, a família ou a sociedade tradicional Se você tem dúvida o que é o feminismo, pode olhar o dicionário Hoje a gente tem até tecnologia, você pode perguntar para a Siri perguntar para o Ok Google, qual é o conceito de feminismo E por incrível que possa parecer, todos os dicionários em todos os locais que a gente vai falar e ouvir o que é o feminismo, vai dizer a mesma coisa É um movimento que busca a igualdade entre homens e mulheres Então tudo que é falado do feminismo que não seja isso é algo que não diz com o feminismo, diz com outras coisas, mas não com o feminismo A palestrante destacou também a questão de violência de gênero Os índices vão mostrar que nós temos um percentual muito grande de desigualdade e é muito importante a gente saber que quanto mais desigualdade de gênero nós temos também mais violência de gênero Esse é outro tema que conecta também nós, é a preocupação com a violência E sabemos, conforme os últimos dados mostrados, que nós tivemos sim um aumento de todos os tipos de violência contra a mulher E exatamente a base desse aumento da violência diz com as diferenças entre homens e mulheres Por isso essas diferenças entre as mulheres na verdade nos unem Porque exatamente todas nós temos o mesmo objetivo, que é diminuir a desigualdade entre homens e mulheres O evento contou com a presença de servidores, representantes da Associação das Mulheres de Carreira Jurídica Do coletivo Damas da Justiça, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher Da Associação Empresarial de Florianópolis E da Associação de Mulheres de Negócio e Profissionais de Florianópolis A Programação Especial da Mulher na Assembleia Legislativa segue ao longo de todo o mês Com atividades organizadas pela Bancada Feminina, Procuradoria da Mulher E Observatório da Violência contra a Mulher em Santa Catarina Com a cobertura completa pela TVAO Com a cobertura completa pela Vila Ratif替a Com a cobertura completa pela Vila Natura Com a coberturagem estagem das comunismo E levamida-se deste mito Com a cobertura completa pela Vila Natura Com a coberturazkária aqui povero